Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos então o meu vídeo de recebidos. Eu nunca fiz um vídeo de recebidos aqui no canal, por isso esta é a minha estreia. Eu tenho algumas caixas aqui atrás. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal. É muito importante vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo caso vocês queiram mais vídeos recebidos. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu vou começar pela primeira coisa que eu recebi e que já usei. Inclusive, ontem mostrei-vos no meu Insta Stories, quem me segue no Insta Stories? Que são estas máscaras da Glam Glow, Dream Duo. E esta é uma máscara super hidratante, eu já a usei e adorei. Ela aqui por dentro, eu vou tentar falar pouco em cada produto, porque senão este vídeo vai ficar gigante. Isto é um tratamento de noite, porque imaginem, eu ponho esta máscara, vou dormir com ela e no dia a seguir, quando acordo, sinto a minha pele super hidratada e depois é que a lavo. Eu gostei mesmo muito. E depois, uma outra máscara, que eu adorei. Interessante, eu não vos mostrei a caixa, portanto, ela vem assim aqui nesta caixa. Esta é a outra máscara, que eu vos vou mostrar. E é uma máscara Peel Off, daquelas que vocês podem puxar. Ela é esta roxa, da Glam Glow também. Ela vem com este pincel para a aplicação ser mais fácil e eu adorei. O cheiro dela é tipo pinaculada, eu amei mesmo e estou de certeza que vou fazer mais vezes. Cheira-me que eu vou sujar-me algumas coisas ao abrir este balão. Este presente é da Estée Loader, por isso obrigada Estée Loader e também obrigada para a Glam Glow, obviamente. De repente, arrebentei. Bem, temos então o batom da Estée Loader. Eu adoro a Estée Loader, é das minhas marcas preferidas de maquilhagem. E esta é a embalagem, o packaging. Está muito giro. Gostei muito, obrigada. Ai, eu acho que este eu já sei o que é. E já dei ao Gui. Então, este é o cofrê, é assim. E lá dentro vem um perfume e também um creme. Este é então o perfume e o creme, creme não, gel de douche da Diesel. Por isso, muito obrigada Diesel. O Gui adorou, by the way, ele já usou este perfume, por isso, obrigada. E fica também uma sugestão para vocês oferecerem aos vossos namorados. Isto está muito, muito giro. Vamos então agora a este saco. Eu tenho então aqui um kit da Nuxe. Obrigada, Nuxe. É um kit de viagem, como eles sabem, que eu ando sempre de um lado para o outro. Vem então um gel de limpeza, desmaquilhante de rosto, um creme, um óleo e também um creme de mãos e um óleo de douche. Por isso, muito obrigada, Nuxe. Eu gostei imenso e tenho certeza que me vai dar imenso jeito quando eu fizer a minha próxima viagem. Depois, recebi também este kit da Isdine. Everclean Oil-Free Skin. A ver, o que é que isto traz aqui dentro? Ah, facial brush. Ofreceram uma máquina para lavar a pele. Que giro! Portanto, vem com duas escovinhas. Estão a ver? Muito bem! Obrigada! Eu adoro estas coisas. Tudo o que é gadgets para limpar a pele e, na verdade, tudo o que é gadgets. Bem, vem então esta máquina para lavar a pele. E a máquina vem também com este gel de limpeza purificante. E eu estou ansiosa para experimentar isto. Muito obrigada mesmo, adorei. Dentro deste saco tem ainda, ui, tem ainda também estas máscaras que agora se vêem em todo o lado. E depois tem ainda aqui um gel de limpeza e um gel anti-imperfeições para tirar marcas de borbulhas. Eu vou experimentar e depois dou-vos feedback, obviamente. E ainda um creme para pôr só mesmo nas borbulhas. Bem, parece que é Natal aqui. A Body Shop enviou-me então... Isto era, podia ser para o dia dos namorados. Que é I Kinda Like You. Ai, tem Guilherme! Bem, eu recebo muitos presentes por tua causa. I Kinda Like You Like Guilherme. Depois recebi este peeling líquido. Basicamente ele custa 19€. E é para ser usado duas a três vezes por semana para melhores resultados. Bombei duas vezes um pouco o produto. Massagem no rosto até 20 segundos. Até que os resíduos da esfoliação. Isto deve ser ótimo também para as marcas de borbulhas. Não? Agora, vamos então a esta caixa. E eu vou-vos mostrar. Este foi também uma ideia dos presentes do dia dos namorados. Mafalda, seguir o teu coração fez-te alcançar o que provavelmente pensaste ser impossível. É verdade. E recebi este perfume da Caixa Hell. E veio com montes de balões. Só que já não os tenho. Mas eu guardei isto para vos mostrar nos recebidos. Pois, obviamente, chocolatinhos dentro desta caixa. Muito obrigada. Por isso, chocolates. Vou comer pelo menos já um. Porque é o mínimo que eu posso fazer para agradecer à Caixa Hell por me derem já. Bem, eu não vou estar sempre a agradecer. Mas já toda a gente vai saber que eu agradeço todos os presentes que me enviaram. E agora vamos a este que eu estava ansiosa para abrir, que é da Make Up For Ever. E cá está. Estão vendo? Estou tão contente. Eu amo a Make Up For Ever. Os produtos da Make Up For Ever têm imensa qualidade. Então, vamos começar. Este vem assim, com esta bolsinha. E aqui dentro... Oh meu Deus! São batons. Bem, têm imensas cores para experimentar. Muito obrigada, Make Up For Ever. Amei, amei, amei este presente. Porque têm, desde as cores mais claras às mais escuras, bem, têm imensas cores de batons. E depois enviaram-me também este pó compacto. E é mesmo, parece tipo mesmo transparente. Bem, depois este... Acho que este também é pó compacto, mas é mais amarelado. Mas este pó compacto mais amarelado. E um outro pó compacto, que é a cor número 3. Bem, tu... Desculpem, eu estou... Este não é pó compacto. É. Este é mais para o laranja. Quase que parece um bronzer, mas não é. Porque eu sou mesmo fã. Ai, mandaram-me um pó solto deles, que já ouvi falar imenso, mas nunca experimentei. Por isso estou super ansiosa para experimentar, sem dúvida. Bem, eu estou estupefacta. É com a quantidade de batons que eu tenho aqui. Vejam só a pigmentação disto. E é uma Nikita de nada. Bem, tenho que fazer um post no blog só com isto, porque está realmente incrível. E, bem, eu adianto depois no blog, porque eu não utilizo o meu blog há séculos. E, olha, já tenho montes de coisas para pôr no meu blog. Esta caixa, não faço ideia o que seja. Ainda não tinha espreitado, ainda não vi nada. Ok, temos então aqui a caixa. Ah, que giro! Irista by Canon. Obrigada, que giro! Ah, brutal! São as minhas fotografias no Instagram. Olhem-nos as dois! Que máximo! Adorei! Estou sem palavras. Isto está muito a giro mesmo. Olha o Bill! Oh! Que... Olha, olha este! Eu, às vezes, até me esqueço das fotografias que eu tenho no meu Instagram. Olha-nos! Ah, que giro! Então, não deixo que os melhores momentos de 2016 fiquem esquecidos. É verdade, há tantas. Nós, quando tiramos tantas fotografias para o Instagram, acabamos por não imprimir nem metade delas. E, com esta aplicação, agora vou ter que ler isto mesmo. Então, a aplicação é esta. Vocês têm que vir aqui. Por isso, amei esta surpresa. Gostei mesmo muito. Foi das as melhores coisas que eu recebi. Isto está incrível. E vou espalhar estas fotografias. Por exemplo, as minhas molduras, como vêem, ainda estão vazias. Mas, pronto. Muito obrigada mesmo. Adorei! Bem, desculpa. Entretanto, fiquei com o cartão cheio, porque estou há meia hora a gravar. Estava, então, a mostrar-vos os batons da Crayola. Então, vou fazer aqui um pequeno teste na minha mão. Eles não são muito pigmentados, mas isto, no fundo, é só para dar uma corzinha e hidratar. Temos, então, aqui as variadíssimas cores. Mega. E, depois, temos aqui um batom da Clinique. Encarnado, bem vivo. Eu adoro as embalagens da Clinique. Temos, então, aqui um creme. É 100% fragrance free. Portanto, quem tem alergias a perfumes e a coisas, este, provavelmente, vai ser uma boa opção. Eu ainda não o experimentei também. E, basicamente, é um gel hidratante. Eu gosto mais de gel hidratante no verão, porque refresca sempre imenso. E, depois, também tenho aqui uma água desmaquilhante. Assim, a versão pequenina. E, depois, tenho ainda aqui um pó compacto. Que gira a caixinha. É, tipo, um mármore verde. O grupo da Regina, que é imperial, enviou-me chocolates para a Páscoa. Temos, então, chocolate branco com amêndoas. Temos este jubileu em altas. Os chapelinhos da Regina com o colhinho da Páscoa. Jogo das colheres pintarolas. Oh, meu Deus. Como é que eu vou resistir a isto? Que amor! Piquenique de chocolate. Amei, amei, amei. Recebi este mega chupa chupa com o pijama da Tzenis. Inspirado em... Inspirado, não. Em parceria com a Chupa Chups. E, obviamente, que já usei pijama, roupa de desporto, cuecas, sutiãs. Queria, imenso, abrir isto para... Vamos aqui a esta caixa que diz... Color Love Makeup. E Zoeva. Ok, Love Zoeva and Kitchen. Muito obrigada. E agora vamos ver o que vem daqui. Kitchen Makeup, obrigada. Ainda não abri, já estou a adorar. São, assim, uns tons mais neutros. Sem brilho. Não, alguns têm brilho. Há dois que têm brilho. São os mais clarinhos. Eu adorei como isto vem embrulhado. Que bem! Oh, meu Deus! Agora, três paletas. Uau, são iluminadores. Lindos de morrer, by the way. Estão a ver? Em três tons. Um mais rosa, um mais amarelo, um mais azul e um mais esverdeado. Cá estão. Winter Strobe Spectrum. Mais uma paleta linda, 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 linda. Uau! O que é isto tudo? Então, são... Lápis de sobrancelhas imensos. Tipo, usar tudo de uma vez. E vamos ao último. Que são estas duas paletas. Uau! Uau! Que imenso! Uma com cores! Adoro! Que fixe! Matte Spectrum. Adorei! Adorei! Mesmo! Eu queria ir imenso, mas sim, agora, com cores. Porque as cores vão estar super em alta. Agora, na primavera-verão. Uau! Isto está aí em creme. Cream Contour. Eu e as paletas de contorno temos sempre o mesmo problema. Eu uso sempre as mesmas cores. Mas, eu gosto imenso das paletas de contorno. Olha, não vos mostrei bem. Eu gosto imenso das paletas de contorno. Porque, basicamente, como é em creme. Pelo menos as que são em creme. Eu gosto muito. Porque deixa a pele muito natural e muito cremosa. Obviamente, depois eu tenho que usar o pó amatificante. Porque, senão, fica um óleo. Mas, eu adoro. Adorei Kitchen Makeup. Também foi das melhores coisas que eu recebi. Adorei. Depois, recebi mais um kit, também, da La Roche-Posay. E, vamos ver o que traz aqui dentro. Temos, então, uma... Temos, então, aqui, uma bruma. A primeira bruma, anti-brilhos e anti-porvos dilatados. E, depois, um creme hidratante matte. Vamos, agora, a esta caixa que eu estou muito curiosa. Que é da Bershka. E, vamos ver como é que eu vou abrir isto. Olá, Mafalda. Porque tens um estilo super cool, vais adorar este casaco da Bershka. Partilha o teu look com o hashtag BershkaStyle. Isto não é só um casaco. Isto são calções. Que gira. Que gira. Eu adoro minisaias. Mas, quem me segue no Instagram, já me viu lá de minisaias. De certeza absoluta. Amei. Muito gira. Que giro. Este casaco é lindo. XS. É o meu tamanho. Poste-se, regrame-se, uploade-se, compartilhe-se. Congratos. Você encontrou o seu denim. Obrigada. Este é do The Early Bird. Catch me if you can. Muito bem, The Early Bird. Muito obrigada. Este era um presente, então, do Dia dos Namorados. Era uma sugestão. Olha. Je teme. Que lindo. Ah, muito giro. Adorei. Adorei. Muito obrigada. Vamos agora a mais um presente. Entretanto, eu fiquei sem bateria. Estava a dizer que recebi esta caixa da Yves Saint Laurent, toda em espelhos. E é hashtag Get A Shock. O Black Opium e a máscara Shock da Yves Saint Laurent. E a máscara de Shock da Yves Saint Laurent. Eu ainda não experimentei, só o perfume. E tenho adorado, o perfume é ótimo. E a máscara também tenho a certeza que vou amar. Recebi estes batons. Um, dois, três, quatro, cinco batons da Kiko. Um é roxo mate. Mas, é assim, são várias cores. Eu, lá está, é para fazer um post no blog para vocês, para que vocês possam ver. Um é roxo, um é azul. São, assim, cores bem extravagantes, no fundo. Depois, um mais azulado, acinzentado. Um preto. E estes são todos batons mate. Depois, recebi também estes batons da Lancome, que são glosses super metalizados. Eu adorei. Tem ótima pigmentação. Recebi um rosa, um mais encarnado, um laranja, um mais arrocheado bordô. Um mais prateado, um mais, assim, cobre, que não tenho aqui, mas já usei imenso também. E este roxo. Por isso, também, muito obrigada. Recebi também o famosérrimo Dyson. Este secador é ótimo. E ele não danifica o cabelo. Eu já pus aqui de par. Pronto, malta. É tal história. Se quiserem saber mais sobre este secador, digam que eu faço post no blog para que vocês possam ver. mais detalhes sobre este secador. Mas, eu posso vos mostrar aqui por dentro. E tem estes acessórios todos. Eu já tinha feito uma fotografia no meu Instagram com ele. Mas, pronto. Se vocês quiserem saber mais sobre este secador, digam que eu faço post no blog com mais detalhes sobre ele. Agora, vamos a esta caixa gigantesca. Quase a última caixa de todas. Oh, meu Deus. Olha, ao menos assim vocês conseguem ver bem. Uau! Eu não estou a ver. Só vocês é que estão a ver. Oh, meu Deus. Uma pen. Temos batons. Lápis de olhos aqui. Azul. Bem, temos estas coisas todas. E vou dizer outra vez, se quiserem post no blog, digam que eu mostro-vos ao detalhe o que é que está aqui dentro de cada coisa. E bem, malta. Vocês não estão a ver o caos que aqui está. Acabámos agora o vídeo de recebidos. E isto está o maior caos de sempre. E pronto, malta. O cenário ficou arrasado. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me se querem ver mais vídeos recebidos que eu vou fazer outra vez para vocês, caso vocês queiram. A Beni estava aqui a ver tudo, só que como eu não estou sentada no chão... Ela não teve muita alternativa, não foi, boneca? Foi. E pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aqui embaixo nos comentários quais são os produtos que vocês querem que eu faça post no blog para vos explicar um bocadinho mais, para vos mostrar mais ao detalhe as cores, a pigmentação. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Beijinhos!